Técnicos de enfermagem do pronto-socorro municipal de Birigui entraram em greve hoje de manhã, viu? Os funcionários trabalham para o Instituto de Desenvolvimento Social, que é uma empresa terceirizada, e eles estão a receber o salário e o vale alimentação desde o quinto dia útil. A equipe de enfermagem que trabalha com a prefeitura está continuando normalmente com o expediente, viu? A gente tentou entrar em contato com a empresa responsável, mas não tivemos nenhuma resposta. Procuramos também a prefeitura de Birigui, mas hoje é ponto facultativo na cidade e ninguém respondeu aos nossos questionamentos.